Sem dúvida. Bora, concentrar. Olha, falar de coisa séria. 11 horas e 16 minutos. Gente, a CESAP tá orientando municípios pro carnaval, é claro, com diversão e proteção. E aí, neste carnaval, a Secretaria de Estado da Saúde Pública, através da Coordenação de Vigilância em Saúde e a Coordenação de Atenção à Saúde, lançaram uma nota informativa pra orientar os municípios que terão carnaval público a realizarem ações de promoção à saúde, prevenção a doenças, cuidados assistenciais e redução de danos com o objetivo de oferecer um carnaval com diversão e proteção. E aí, pra gente falar sobre isso, a gente traz aqui, né, pra prestigiar o nosso programa hoje, a Gislane Pires, Edivan Martins, que é coordenadora do Programa de Combate à IST AIDS. Gislane, o pessoal tá, se preparou aí, né, pra esse carnaval, a Secretaria de Estado da Saúde Pública tá preparada justamente pra levar aí diversão e, claro, essa informação que é de suma importância, né, de proteção pra gente se proteger no carnaval e pular o carnaval tranquilo. Seja muito bem-vinda, bom dia pra você. Me ouve, Gislane. Oi, tá me ouvindo? Bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, Gislane, seja muito bem-vinda. Vamos falar aí, né, dessa iniciativa, né, dessa zap, dessa orientação que é tão importante no período como esse. Sim, nós realizamos uma reunião semana passada com as ONGs, que ficam nos territórios, né, de todo o Estado, assim também como com os nossos articuladores regionais, pra que eles, juntamente com os municípios, possam estar realizando essas ações, né. A gente conseguiu aumentar o quantitativo de preservativos nesse mês de fevereiro, pra o carnaval, né. Houve um incremento de mais de 250 mil preservativos, totalizando 528 mil preservativos. Nós vamos entregar, né, a população cultivar nesse mês, nessa semana de carnaval. E ontem também saiu uma nota técnica, né, a CVS, a Coordenação de Vigilância, ela soltou uma nota técnica orientando a todos os municípios que façam essa distribuição do preservativo. A gente também tá trabalhando em cima das proflaxias PEP e PREP, que é uma aposta aqui no Rio Grande do Norte, pra diminuir o número de transmissão de HIV, são proflaxias, que são medicamentos que são utilizados pra evitar o vírus do HIV, né. Apesar de estarmos fazendo, ampliando esse trabalho das proflaxias, nós também não podemos esquecer dos outros agravos, que são a cicla, as hepatites P e C. Então, é fundamental o preservativo. Maravilha. E aí, Gislane, como é que vai ocorrer essa distribuição? Eu tenho que ir atrás, ou o pessoal vai estar distribuído ali nas festas, nos polos, por exemplo, aqui da nossa capital? Sim, nós contamos com todos os municípios, né, os gestores, pra que façam essa distribuição. O Estado, ele fez a distribuição a nível regional, todas as regionais de saúde receberam os preservativos, e as cidades, elas fazem a retirada como é feito mensalmente, já é feito mensalmente esse trabalho. Ou o incremento, né, no quantitativo. Mas as cidades, como elas estão na ponta, elas têm essa, vamos dizer, entre aspas, né, essa obrigação de evitar, tem um contato, exatamente, tem um contato mais direto, então eles vão estar fazendo essa distribuição. E nós alertamos também que não seja simplesmente a distribuição, mas que seja feito também aquele diálogo, né, com a pessoa que está recebendo, pra que ele faça o uso do preservativo, alertando também pra orientar a questão do teste rápido, que temos em todas as unidades básicas de saúde do Estado, pra que em outro momento a pessoa possa estar se dirigindo pra fazer também. num momento como esse, de grande movimentação, nós usamos toda a ocasião pra falar sobre o que a gente tem disponível pra população cotidiana, né, dentro das unidades básicas de saúde, que é onde estão próximas de suas residências, né, e eles têm fácil acesso. A gente tá vendo que a grande preocupação aí das autoridades sanitárias, das autoridades de saúde, é com relação à AIDS, que tem aumentado um pouco os índices nos últimos 10 anos. E o carnaval realmente é um momento muito propício, as pessoas bebem, exageram, têm muito contato, namoram muito, e isso pode também ser um momento de aumentar esse índice, caso as pessoas não se protejam e também não se conscientizem da importância de usar o preservativo, né, não sair aí pegando todo mundo e de todo jeito e não usar o preservativo. E o governo tem essa estrutura também pro PrEP, Gislane, que é também uma outra ferramenta importante pra você evitar a AIDS, mas é muito ainda desconhecido da população e das pessoas, né, precisa aí um trabalho realmente de conscientização e de divulgação para esse tipo de, não sei se a aplicação é uma, é uma, isso é comprimido, a gente conversou com a infectologista ontem aqui, né? Isso, isso. Mas a secretaria está preparada para... Pois não, Gina. Sim, a proflactia, a PrEP, ela é o uso de um medicamento contínuo, né, se você sabe que se expõe ao risco do HIV, você faz, procura uma das... Procura uma das... Procura uma das... Procura uma das... Ih, não vem ligando aqui. Pode continuar, né? Pode, fica à vontade. Certo. Nós temos, hoje no Estado, nós aumentamos a quantidade, implantamos mais unidades de distribuição da proflactia PrEP, em menos de um ano a gente conseguiu ampliar 11 pontos de acesso da PrEP, anteriormente o Estado só contava com dois pontos de proflactia, que era no Hospital Rafael Fernandes em Mossoró e no Hospital Giselda, que são nossas referências estaduais. Hoje, nós temos 11 pontos de proflactia e estamos implantando, em fase de final de implantação, mais duas. Certo? Para que a gente consiga, de fato, chegar em todas as regiões de saúde do Estado. Nesses eventos carnavalescos, serão distribuídos em vários pontos do Estado, um leque, nesse leque, tem, na parte de trás, no verso do leque, ele tem informações sobre PEP, PrEP, e consta lá um QR Code, aonde a pessoa direcionando a câmera vai direto para um site da CESAP, vai ser direcionado para o site da CESAP, aonde tem, explicando perfeitamente o que é PEP, o que é PrEP, e aonde estão os nossos pontos de proflactia. Não só a PrEP, como a PEP, que a PEP é uma proflactia que é usada no caso de um acidente. Essas já ficam em atendimentos emergenciais. Certo? Nós temos 36 pontos de atendimento no Estado, em todas as regiões de saúde. Certo? Essa proflactia, ela já é um pouco diferente. Essa proflactia, se a pessoa foi vítima de abuso sexual, usou o preservativo, rompeu, ou não usou o preservativo e não se sentiu seguro, bem como acidentes biológicos, no caso de profissionais de saúde, eles fazem o uso dessa proflactia, eles precisam procurar uma unidade de atendimento em, no máximo, 72 horas para iniciar essa proflactia, e eles vão fazer o uso da medicação durante 28 dias, sem intercorrências. E vale alertar muito, essa é a PEP, a proflactia pós-exposição. Essa pessoa não sabia que ia correr aquele risco, e ela se expôs, né? Você foi para o carnaval, né? Foi para o carnaval, para a gente entender. Foi para o carnaval, aí manteve uma relação, é com homem ou com mulher, né? Se você for homossexual e tal. E depois, rapaz, eu fiquei meio desconfiado. Não sei se aqui... Ficou cabreiro, com a pulga atrás da orelha. Se tem AIDS, não sei o quê e tal. Será que tem? Então, nesse caso, se tiver uma dúvida, para você se prevenir e se garantir, aí faz essa proflactia. Exato. Exato. Inclusive, nós temos relatos de pessoas que buscam o serviço PREP, elas têm relação sexual com a pessoa, depois da relação, a pessoa diz, olha, eu tenho HIV. Nossa! Então, essa pessoa, ela tem que correr, no máximo, em 72 horas, uma unidade de atendimento, numa das 36 unidades de atendimento, para fazer essa proflactia. Para fazer essa proflactia. Ainda tem ou seja. Sim. Ainda tem ou seja. Ainda tem essa possibilidade, hoje em dia, que a gente está tratando, né? É uma coisa nova, que o pessoal ainda não tem ali um conhecimento mais profundo, mas que numa situação como essa, de exposição, que você não sabia, você pode ali se prevenir, para que não venha a ter, né? A adquirir ali a AIDS, né? Então, isso não é solução para ninguém, porque a solução é você ser... É melhor. Você está ali direitinho, fazendo a coisa correta. Mas, existe aí também, né? Essa possibilidade agora, né, Gislane? Tem camisinha para isso. Isso. Exatamente. Só alertando, as pessoas que não vão ter acesso ao LEC, que tem todo esse passo a passo, eles podem simplesmente entrar no Google e digitar serviços PEP, proflaxia PEP, no RN, ou se direcionar ao site da CESAP e buscar PEP ou PREP. E lá eles vão ter todos os pontos de atendimento. Maravilha. Todas as informações, né, necessárias. Gislane, quero te agradecer. Gislane Pires, coordenadora do Programa de Combate ao IST AIDS, né, aqui, falando sobre tudo isso, Edivan Martins, trazendo a informação para você, Folião, para você que vai brincar aí o Carnaval. Mas, ó, pelo amor de Deus, brinca com consciência, né? Gislane, muito obrigada, viu, pela sua participação e esclarecimentos. Maravilha. Pois é, Edivan. Eu saí fantasiado de camisinha. É, pois é, né? Exatamente.